Música A gente sabe o potencial, tinha um carro de segundo colocado, na classificação, podia ser a Poli, talvez faltou ali um golinho A gente tá cada vez construindo mais lá dentro, a gente sabe todo o trabalho já sendo feito fora da pista, lá dentro da garagem Então é isso que faz a diferença, nossa motivação, nossa força de vontade de chegar aqui e superar todas as dificuldades que a gente teve no começo da temporada Ontem mesmo, com uma troca de motor, a gente não sabia o que ia acontecer na corrida Superar faz parte do automobilismo, se você não vir pronto pra próxima corrida, se você não virar a chave e focar que você tem uma próxima corrida por vir e pra ter um resultado, as coisas não acontecem A gente sabia que tinha a quantidade de push certa pra todas as voltas e mais alguns push ainda pra usar quando precisasse Foi um deles que eu usei pra passar o Marquinhos Eu administrei muito o meu carro, a gente sabia que cuidar dos pneus numa corrida de 50 minutos faz muita diferença Então eu fiz isso no começo de prova, fui esperando o momento certo pra atacar Quando eu vi que o Marquinhos já ia começar a me atrapalhar nos meus tempos de volta, eu passei e usei os pushs E é isso, eu acho que administrei até o final, sobrou push ainda, a gente tinha um ritmo muito forte Faz parte de todo esse movimento que é estocar, faz parte do que a gente tá sentindo aqui E vamos pra próxima, ainda não acabou É, Interlagos é especial, a primeira vez que eu andei num carro de corrida foi aqui em Interlagos Então não posso esquecer essa essência que é Interlagos pra mim Fora que é o templo pra todos os pilotos, todos os pilotos se emocionam de estar aqui As pessoas quando entram no grid sentem aquela emoção, o chão de Interlagos é diferente E aconteceu o melhor, a gente trouxe essa vitória e é isso que deixa a gente feliz